Eu sou uma pessoa sempre tão esperto Quero saber regresso Seu carro pra mim é concreto Você vai no meu dia do médio Acaba o fogo no congresso Nem conhece, entende, seu tempo não entende Você se despega, mas não se despega Você tem o que quer, meu filho feliz E você segue, quero